Olá pessoal, boa tarde, passando por aqui para cumprimentar todos vocês, nossos amigos que nos acompanham. Faltam três dias para as eleições, para a grande festa da democracia onde nós poderemos decidir o futuro do nosso país por mais quatro anos. E me chamou atenção um vídeo que eu recebi hoje, que eu acredito que talvez alguém de vocês já recebeu também, que está viralizando nas redes sociais, mas me chamou muita atenção e eu quis levar conhecimento de vocês, eu tomei todo cuidado, borrei o rosto das crianças para a gente preservar as crianças, mas eu quero levar até vocês um fato que está acontecendo dentro das escolas. Eu não sei qual escola é do nosso Brasil, esse vídeo aqui, mas ele é verídico, é real, com crianças pequenas, crianças de cinco, seis anos, oito anos, dez anos de idade, pouco mais talvez. E eu sei que eu vou ter uma missão árdua, além de tudo aquilo que a gente precisa reconstruir no nosso país, que precisamos gerar renda, gerar emprego, precisamos trabalhar na reforma do código penal, de tantas reformas que têm que serem revistas no nosso país, não é a questão do desemprego que é vergonhoso, nós vamos trabalhar com quem estiver lá como presidente, não importa, nós vamos lá com a missão árdua de trabalhar realmente para poder amenizar os problemas do nosso país, que é um grande país, é um Brasil maravilhoso, que eu acredito muito. Mas eu vou mostrar para você aqui, peço desculpas até, por algumas palavras palavras que talvez sejam palavras de baixo calão, palavras um tanto quanto obscenas, mas você vai entender. E aí eu quero que você veja essas imagens para ver se é isso que você quer. Então, dentre tantos esses problemas que nós vamos ter que enfrentar no Congresso Nacional, esse é um tema que eu vou me lembrançar sobre ele, porque eles respeitam a criança. Dá uma olhada. Música 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 Olha, que vocês vejam, eu vou até tirar aqui, é até nojento, mas eu tenho aqui o vídeo inteiro, crianças, crianças, crianças vivendo a verdadeira sexualidade ali, gestos obscenos, praticados por uma música, um funk que só incentiva, incentiva a sexualidade entre crianças. Com adultos já é um absurdo, é vergonhoso a gente ver isso, já é vergonhoso. Imagine as crianças dentro da escola, aonde vai o meu neto, vai o seu neto, seu filho, sua filha, estão lá dentro estudando, as crianças do nosso país. Você que é mãe, pai, você que tem uma filha agora dentro da escola, um filho dentro da escola, como é que você encara essa situação? Como é que você vê isso? É isso que você quer? Esse é o Brasil que nós precisamos ter? Porque é que eu entendo, a professora, ela não é educadora das crianças, ela não é educadora. Quem é educadora, quem é educador são os pais. O educador, a educadora é o pai e a mãe, é a família. O professor está lá para dar aula de matemática, de português, de geografia, de qualquer outra matéria, menos ensinar a criança a fazer sexo. Essa ideologia de gêneros, maldita, que surgiu aí dos governos passados, tentando embutir no meio das famílias, a sexualidade entre crianças. O lesbianismo no meio das crianças. Que absurdo é esse? Eu estou indignado, indignado. Eu como homem público, como pai, como avô, eu vou sim para o Congresso Nacional. Eu estou aqui, estou fazendo apelo, estou fazendo um apelo mesmo a você que não aceita, de você unir forças com a gente e levar a gente, sim, com força, com coragem, porque eu tenho coragem para lutar. Eu vou lutar em cima disso aí para a gente tirar essa vergonha de dentro das escolas, essa vergonha para a família. Agora depende de você, meu caro, meu amigo, minha amiga. Você que é eleitor, você que pode decidir. Você pode escolher o seu candidato. Você pode escolher em quem você vai votar, sim. Em quem vai defender família, em quem vai defender princípios. Porque isso aqui me deixou muito indignado hoje. Então eu resolvi compartilhar com vocês para que a gente pudesse verdadeiramente criar um corpo forte no Congresso Nacional. Junto com aqueles que também defendem a mesma bandeira. A bandeira da família. A bandeira do futuro. São as crianças. Não podemos aceitar essa situação. Você sabe que pode contar conosco. Você sabe que pode... Você que me conhece já há mais de 20 anos. Existem aqueles que entram em nossas redes sociais. Aqueles que vêm para criticar. Mas não importa. A crítica faz parte. A gente não consegue agradar todo mundo. Mas eu tenho uma história. Um histórico familiar para poder lutar por todos vocês. Então eu conto com o seu apoio. Você que está aí nos assistindo. Você que está aí compartilhando conosco. Eu quero falar aí com você. A minha amiga Daniela Araújo. Que está aí também agora participando conosco. Tem outras pessoas aí. O André de Morgidas Cruzes. Tantas pessoas que estão participando conosco aí. A Angélica que está aí também participando conosco agora. Todos vocês amigos que estão nesse momento. Compartilhem essa ideia. A Luciene de Ubatuba. Estive lá ontem em Ubatuba. Um abraço aí para todo o povo de Ubatuba. Rafael de São José dos Campos. Então pessoal. Vamos unir. Vamos dar as mãos. E vamos para cima. Dia 7 de outubro agora. Vote certo. Vote Milton Vieira. Não deixe isso aqui acontecer não. Olha aí. Você que entrou agora aí. Você que entrou aí agora. A Luciene tem dois filhos. E acha isso uma vergonha. Parabéns, Luciene. Olha aí. Vocês acham que isso é coisa de ter uma escola? No recreio de uma escola? Vocês acham que é justo fazer isso com as crianças? Com anjos inocentes? É justo? Você que está aí do outro lado. Você que se diz ser feminista. Machista. Você que defende a sexualidade. Você acha justo isso? Isso é uma pouca vergonha. Pouca vergonha. Isso aqui é uma vergonha para o nosso Brasil. Querer pegar governantes. Deputados. Que foram eleitos pelo voto popular. Que foram eleitos para poder dar melhores condições. Nojento isso aqui. É nojento. Homens e mulheres que foram eleitos. Para ir lá. Defender. Para ter uma melhor educação. Para ampliar o ensino público. Para melhorar a vida dos professores. Aí pegar e embutir um negócio desse dentro da aula. E olha. E o professor. O professor. Professora. Professora que admite isso aqui. São bem canalha. Bem canalha o professor que admite isso daqui. Porque isso daqui não é justo. Fazer isso. São os canalha que fizeram isso aqui. Então você tem que. Meu amigo. Você tem que tomar uma atitude. Você pode mudar isso no dia 7 de outubro agora. Eu estou à disposição para lutar. Estou à disposição para lutar. Ah, está pedindo voto. Estou pedindo o seu voto sim. Da sua família. De você que está me assistindo. Você que pode ser. O que você pensar. Da gente. Mas eu estou pedindo o seu voto sim. Porque eu quero ir para lá. Para me defender. Para me ir contra isso aqui. Ir contra isso aqui. E se você é a favor. Então aí já é outros 500. Siga o seu caminho. Mas se você é contra. Eu convoco você. Convido você. A se unir comigo. De mãos dadas. De mãos dadas. Para a gente lutar contra isso. E melhorar a educação do nosso país. Nós vamos trabalhar. Em todas as áreas. Eu vou para lá para lutar. Como eu já disse. Temos que reformar. Código penal. Código civil. Temos que reformar. Várias coisas no nosso país. Mas dentre elas. Rever essa questão. Da educação. Dos princípios da família. Dessa questão da identidade. De ideologia de gênero. Nós não vamos aceitar. E vamos nos debruçar. Até o fim. Nós vamos lutar. Um abraço a todos vocês. Mandar um abraço também para a Mayara de Boituva. Também tem um abraço para o SEMI. Que está aí mandando um abraço para nós. Nosso amigo. E para vocês aí que estão aí do outro lado. Que vão ver essa matéria depois. Pense com carinho. Está certo? Pense com carinho. Nós podemos. Queremos e podemos mudar a história do nosso país. Milton Vieira. Número 1055. Conheça a nossa história. Entre nas nossas redes sociais. Procure ver o nosso trabalho. Já tenho mais de 20 anos no serviço público. Como deputado estadual. Já fui deputado federal em mandato. Estou atualmente como deputado estadual. E agora pleiteio uma cadeira no Congresso Nacional. Com este número. 1055. Para lutar em favor das famílias. Em favor de todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Uma boa tarde. Três dias, pessoal. Três dias. E a gente encerra esse processo com vitória. Mas eu conto com vocês. Até lá.